E mudando de assunto, gente, não tinha como ser diferente. O Adeus a Zé Celso acontece no Teatro Oficina. E é pra lá que a gente vai agora, onde está o Misael Mainete, que traz agora informações pra gente. Misael, boa noite a você. Muita gente aqui, Lívia, no velório. Muito boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Infelizmente, este Adeus a Zé Celso, mas regado a muita música, a manifestação artística aqui, e imagino que seria do jeito que ele gostaria. Quem é mais próximo, com certeza, sabe que seria dessa forma. Aqui, atrás de mim, a gente vê várias flores deixadas aqui para a Zé Celso. O corpo do ator, dramaturgo, diretor, enfim, esse grande artista brasileiro deve chegar por volta das 10 horas aqui no Teatro Oficina. Está lotado aqui bastante gente passando aqui também, muita imprensa, muitos artistas, muitas pessoas aí que fazem parte da vida do teatro e passaram por aqui mais cedo artistas como Regina Cazé, entre outros. E a manifestação artística realmente marca aí esse rito de passagem, né, de Zé Celso, que infelizmente deixou a gente depois desse incêndio que tomou a casa dele. A suspeita é que um aquecedor elétrico teria pegado fogo e, infelizmente, ele faleceu. No apartamento estavam também o marido, Marcelo Drummond, além de outros dois atores que ajudaram Marcelo, ou melhor, ajudaram o Zé Celso a sair do apartamento. Ele ficou internado no Hospital das Clínicas, com 60% do corpo com queimaduras, mas, infelizmente, não resistiu. O prefeito de São Paulo, que você entrevistou até agora há pouco, decretou luto de três dias, o prefeito Ricardo Nunes. No decreto, o prefeito destacou a relevância e a singularidade da trajetória do dramaturgo, diretor, ator, encenador e escritor brasileiro José Celso Martínez Correia. José Celso, cuja atuação revolucionou as artes cênicas brasileiras. A gente não sabe ainda onde vai ser o enterro, mas a gente tem informações de que por volta das 10 horas o corpo deve chegar aqui. Muito provavelmente, a gente vai ver mais manifestações artísticas sendo feitas aqui, com música e atuações de um jeito muito bonito e é de uma forma singular, né, que a gente vê as pessoas chorarem e sorrirem da mesma maneira, por conta aí, né, dessa despedida de um artista tão marcante para o Brasil. Lívia? Zé Celso deixa um legado brilhante, maravilhoso, revolucionou a história das artes cênicas aqui no Brasil. O Misael Mainetti segue acompanhando passo a passo essa manifestação de carinho de amigos e familiares e volta a qualquer momento com mais informações para a gente. Muito obrigada por enquanto, viu, Misael? Bom trabalho para você. Obrigada. Obrigada.